Hoje eu vou falar sobre coceira no ânus ou prurido anal. Eu sou o Dr. Marcelo Berneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o prurido anal ou coceira no ânus. Eu vou falar sobre tratamento, mas antes da gente chegar nisso, nós precisamos entender as causas. E as causas são várias, a maioria delas relacionadas à higiene da região do ânus. Então qualquer resíduo que fica ali na região do ânus, de fezes, suor, aquilo ali pode dar uma irritação na região do ânus. Com o tempo, a irritação de pele vai produzindo uma umidade também. E essa umidade, ela também vai causando uma maceração da pele e vai dando irritação. Então vai perpetuando a coceira. E um outro fator fundamental é que a pessoa, quando ela sente a coceira, ela tem uma vontade, uma necessidade, às vezes uma urgência de coçar aquela região. E na hora que ela coça, ela causa microescoriações. São traumas ali na região que liberam alguns mediadores de inflamação e que vão causar coceira também. E uma causa que não é tão frequente no adulto, mas que todo mundo pensa quando pensa em coceira no ânus, é a questão dos vermes. Então a coceira causada por verme, em geral, ela ocorre em adultos que cuidam de crianças, pessoas que têm hábitos de alimentação muito ruins, ou a pessoa que come muito fora, e às vezes não tem como ter esse cuidado com a alimentação, com a higiene dos alimentos que a gente gostaria de ter na nossa casa. Então agora que a gente entendeu as causas principais, nós temos que pensar como que nós vamos melhorar isso aí. Para fazer isso, nós vamos precisar de alguns cuidados, principalmente cuidados de higiene na região do ânus. Então como eu já falei em vários vídeos meus, a questão do papel higiênico é um hábito muito ruim da nossa sociedade. Então o papel higiênico, ele é seco, não limpa direito, e ele causa trauma na região, causa microfissuras igual a pessoa que coça a região. Então é um hábito que a princípio a gente deveria abolir. É claro que em algumas situações não vai ter como, a pessoa fora de casa vai ter que usar. Mas a gente tem algumas soluções que a gente pode usar para isso. Então em casa, o que é melhor? Usar a ducha, lavar, é importante expor bem a região ali, lavar bem, para que saia todo o resíduo. E tem uma outra questão muito importante, que é o excesso de higiene, digamos assim. A pessoa vai lavar, esfregar, esfregar, usar sabonete, às vezes fica resíduo de sabonete. Essa questão de esfregar muito vai dar essas microfissuras que também perpetuam a coceira. Então tem que ter a higiene na medida certa. Então é lavar, lavar bem, lavar com cuidado. É uma região frágil, é uma pele muito sensível, então tem que ter cuidado. Agora, e fora de casa? Muitas vezes me perguntam, ah, mas como é que eu vou fazer fora de casa? Tem vários pacientes que falam, estou no trabalho, preciso ir ao banheiro, o que eu vou fazer? Nesse caso, é melhor usar o lenço umedecido. Eu recomendo o lenço umedecido para recém-nascido. Por quê? Ele não tem perfume, não tem álcool, não vai irritar a pele. Então propicia uma limpeza muito melhor sem causar irritação da pele. Então agora vamos a outra questão. A pessoa que coça a região do ânus, muitas vezes usa a unha, às vezes usa o próprio papel higiênico. Esse hábito de coçar, ele vai traumatizar a região. Então é uma coisa que tem que ser abolida. Muitas vezes me perguntam, mas não tem como, né? Como é que eu vou fazer? Ele está muito irritado, está coçando demais. O que eu posso fazer? Nessa situação, eu entro às vezes com algumas medicações que vão cortar a coceira para que a pessoa não sinta aquela vontade, aquela necessidade de coçar. Uma coisa que eu sempre friso com meus pacientes, a coceira não melhora se a pessoa não parar de coçar. A questão da umidade na região. Então como eu falei, a umidade, ela causa uma maceração da pele. Aquela pele que a pessoa nada e vê que o dedo fica todo enrugado, espranquiçado, a mesma coisa acontece na região do ânus. Então quando tem uma ferida, uma irritação, aquilo ali vai causando uma umidade na região. E no dia a dia, então, que a gente trabalha normalmente de calça, né? Algumas pessoas usam roupa íntima de tecido que não permite a transpiração. Então aquela umidade também é um problema e a gente precisa tratar. Para isso, a gente tem algumas soluções. Primeiro, o uso de roupa íntima de algodão. Na medida do possível, deixar a região mais arejada. Secar bem depois de ir ao banheiro. Algumas pessoas usam o secador. Eu recomendo que use o secador no frio, se for usar. Porque o vento é que vai secar ali a região. E não ter o risco de causar queimaduras ali na região. E alguns tipos de pó. A maizena. Algumas pessoas usam pó antiséptico. E a vantagem desses pós, o que ele causa? Ele puxa a umidade. Então vai manter a região seca no dia a dia. É uma opção. Também deve ser evitado de raspar ali os pelos da região do ânus. Quando a pessoa raspa, ela causa essas microescoriações. E além disso, quando o pelo começa a crescer, ele começa a espetar a região. Então é uma outra causa de coceira no ânus. Com isso, então, nós vimos as causas e os tratamentos da coceira no ânus. É claro que tem alguns casos que isso não vai responder. E aí é que nós precisamos pesquisar. Então são medidas simples que vão ajudar bastante. E se não resolver, aí é fundamental procurar um atendimento. Procurar um proctologista. Para que nós possamos ver qual que é a causa e tratar. Existem infecções. Existem várias outras causas. Inclusive, alterações da região do ânus. Por exemplo, hemorróidas, fissuras, podem dar coceira. E aí a gente tem que tratar a causa. Então não deixe de procurar. Vamos tratar isso de acordo com a causa. Senão, não vai resolver. Queria te agradecer por assistir meus vídeos. Fica à vontade para deixar comentários aqui embaixo. Eu sempre respondo a todos. Para se inscrever no meu canal, clica aqui à direita. Sempre que eu postar novos vídeos, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck. E esse é o Proctologia Sem Tabu. E esse é o Proct Settings. E esse é o Proctua inteiro. E esse é o Proct obscura.